Bom dia a todos, eu vou-me apresentando, eu sou a Sara, já nos conhecemos há uma ou duas semanas atrás, que eu dei aula de meditação também, Sara Garcia, professora aqui no Homes Place, já há, outra vez eu tinha dito há cerca de 10 anos, mas ela me corrigiu de facto, é mais ou menos há uns 15 anos no Homes Place. Então, bom dia, bom dia Isabel, foi a primeira a entrar, olha, tantos, boa, 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 os madrugadores, muito bem, ótimo, bom ver tanta gente animada logo de manhã. Muito bem, vou deixar correr o vídeo, começamos às 8h15 o nosso exercício, mas vou deixar correr aqui mais alguns minutos para a gente saber que o vídeo está a decorrer, vamos me dizendo se conseguem ouvir-me bem, se conseguem ver também, bom dia, então hoje nós vamos fazer um exercício de meditação, bom dia a todos, vão-se colocando aqui num espaço que vos seja muito confortável, em que fiquem quentes, não termos frio durante o exercício de meditação não vai ser agradável, em que fiquem confortavelmente sentados, preferenciam um lugar da casa, obrigada, boa, obrigada que eu fui bem, um lugar da casa onde ninguém vos incomoda agora, ou se quiserem chamar alguém que esteja com vocês para fazer a meditação matinal, perfeito, temos aqui dois ou três minutinhos para nos acomodarmos, ok? Então vamos lá. Entretanto, para o exercício de hoje eu vou colocar um som de fundo que talvez não se ouça tão bem aqui pelo computador, não é? Pela transmissão, por isso eu vou colocar o link nos comentários para vocês depois irem lá fazer, colocar no play, ok? É o link do Spotify, é uma faixa. Mesmo quem não tem Spotify pode carregar lá no link e consegue ouvir essa música que eu vou enviar. Se não conseguir, de qualquer forma, arranjamos uma alternativa, tá bem? Então enquanto esperamos aqui que entrem todos, eu vou colocando o link aqui nos comentários. Ok, um minutinho e já vamos iniciar. Muito bem, espero que estejam todos muito bem acordados, que não tenham comido já, porque funciona sempre melhor a prática quando praticamos, como a Riga dizia, principalmente a meditação matinal. O ideal era mesmo acordarmos, sentarmos e passarmos à meditação, mas isto implica aqui uma logística entre nós e por isso vamos já agora aproveitar para conversar um pouquinho e elucidar-me e elucidar-vos um pouco mais sobre a prática. Bom, enquanto o meu computador não colabora muito para ir buscar a música... Paulo, bom dia! Que bom! Vamos começando com a nossa pequena explicação, a nossa pequena conversa. Muito bem! Então, para quem não me conhece, eu sou a Sara, entretanto para quem já chegou. Eu dou aula no Home's Place Cascais e também na minha Escola de Alta Performance, que é o The Rose Method Cascais. E é com muito prazer que estou aqui hoje para vos proporcionar um começo de dia fantástico, através da técnica da meditação. Então, vamos a isso. Meditação. Da última aula que eu vos dei aqui, nós fizemos uma pequena abordagem sobre o que é a meditação, para não estar a repetir. Então, eu aconselho até que vocês façam as outras aulas também. Andem para trás. Aqui no Facebook do Home's Place têm imensas aulas de todas as modalidades que são ensinadas nos clubes. Então, podem ir também recapitular aquilo que eu vos ensinei sobre a meditação na última aula. Mas, de qualquer forma, vamos fazer aqui uma pequena abordagem, relembrando que a meditação é uma técnica de expansão da consciência. E, para isso, ela precisa que a nossa mente esteja estável ou imóvel. Ali há todos os que estão a entrar. Muitos de vocês estão a dizer que é a primeira vez. Não tem problema nenhum. Está ótimo. A meditação é acessível a qualquer um. Só precisam saber a técnica. E a técnica é muito simples. Então, apesar dela ser todo este propósito, que não é pequeno, não é? É uma técnica de expansão da consciência, ou seja, de tornar o ser humano muito mais consciente de todas as suas aptidões, todos os seus poderes, qualidades, não é? Daí que a meditação seja muito usada por pessoas que estão em lugares de topo nas suas carreiras, porque são pessoas que têm que ter uma consciência da sociedade mais abrangente. Todos os nossos políticos, gestores de empresas, as pessoas que trabalham com pessoas, todos deveriam praticar esta disciplina de autoconhecimento e de auto-aperfeiçoamento. Mas não são esses como todas as pessoas no seu dia-a-dia, independentemente da profissão que tenham ou do que fazem, todos, em princípio, não é? Gosto de acreditar, todos gostamos de ser melhores e de estar no nosso melhor e de usufruir de todas as nossas capacidades. E a meditação faz isso, ou seja, ela proporciona-nos uma visão mais alargada da vida. Como é que nós vamos fazer esse exercício de expansão da consciência, ok? Não tem nada de místico, nem de estranho, para quem está aqui pela primeira vez e acha que vai fazer uma coisa muito estranha, não, nada disso. Meditação é uma coisa muito pragmática, muito fácil de começar, não necessariamente vamos atingir esse estado hoje, não é? Então o que é que ela faz? Ela procura, primeiro que tudo, temos que aquietar o corpo, para podermos ficar confortavelmente sentados a meditar. E temos de aquietar o emocional, obviamente, não é? Porque se o nosso emocional estiver muito instável, ou a pensar em muitas coisas, ou preso a alguma situação emocional, nós não vamos conseguir estabilizar a mente e precisamos, precisamente, de estabilizar a mente. Então, existem três ou mais patamares de meditação. Na última aula, nós fizemos a meditação de primeiro grau, portanto, meditação visual, ou seja, utilizando um objeto visual como suporte para o exercício. Hoje nós vamos fazer a meditação de segundo grau, que é a meditação num som. Então, nós vamos usar um som como suporte para o exercício de meditação. É um bocadinho mais desafiante fazer esta meditação do som através do Facebook, mas vamos tentar, ok? Porquê é que eles estão divididos assim? Primeiro grau visual, segundo grau sonoro. Não necessariamente porque um é mais fácil do que o outro, mas porque um é mais subtil do que o outro. A meditação tem tudo a ver com subtileza, ok? Então, o som é mais subtil do que a imagem. A imagem ainda depende muito do aparelho visual, ainda é uma coisa quase muito física, não é? Inclusive, o exercício que nós fizemos na outra aula era muito físico. Nós ficámos a olhar para a chama da vela e depois fechámos os olhos e ficámos com essa imagem residual na nossa cabeça. Hoje nós vamos fazer um som, o som é bastante mais sutil, eu não vejo o som, não é? Ele é uma coisa muito mais interna e que já nos aprofunda mais no caminho da meditação. Então, a minha sugestão para hoje é, tal como nós fizemos da outra vez, e para perceber estes patamares da meditação, como é que eu vou conseguir agora parar e entrar em estado de meditação, isso não é fácil, não é? Então, nós vamos aquietar e fazer todo aquele processo que eu mencionei. É preciso que o corpo esteja confortável, é preciso que o emocional esteja estável, e depois então nós vamos dar um pensamento, um objeto para a nossa mente se concentrar. Preciso repetir, talvez, que a nossa mente, ela alimenta-se de variedade, não é? Ela alimenta-se de pensamentos. O vestível na nossa mente é a oscilação, não é? É a diversão. Então, eu quero pensar, 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 principalmente na nossa sociedade ocidental, não é? Nos ensinaram a pensar em primeiro lugar, a questionar tudo. Ninguém nos ensinou a não pensar, ninguém nos ensinou a reservar meia hora do dia para não pensar. Isto é bastante desafiante para nós ocidentais. Então, a meditação é precisamente isso, é não usar o julgamento, ou a lógica, ou a razão, mas sim aquietar o padrão mental para podermos perceber as coisas de uma outra forma. Está bem? Então, vamos a isso, vamos primeiro que tudo, mexer um bocadinho o corpo, para ver se ele fica bastante confortável e se conseguimos permanecer aqui uns bons 5 minutos sentados a meditar. E vamos aqui a estar também emocional através de um exercício respiratório, está bem? Então, nós vamos fazer estas duas coisas. Bom, já dei tempo para que todos chegassem, mais se juntarão e também a aula ficará disponível na página do Home's Place. Convido-vos também a partilharem nas vossas páginas e convidarem os vossos amigos a fazerem esta meditação connosco. E vamos então a isso. Então, vamos primeiro que tudo passar à posição de pé e vamos movimentar um bocadinho o nosso corpo, ok? Então, vamos lá. Procurem subir sem apoiar as mãos no chão. Já é um desafio para a maioria das pessoas que não estão habituadas a fazer isto, mas tudo na nossa prática é sobre autossuficiência. Então, vamos procurar desde já fazer isso. Muito bem. Então, vamos deixar o nosso corpo imóvel, de pés juntos, braços descontraídos. Vamos unir as mãos em frente ao peito. Feche os olhos por alguns segundos. Não olhe agora para o ecrã, não precisa mover. Simplesmente faça uma respiração profunda, procura alinhar o seu corpo desde os pés até a cabeça, procura uma certa estabilidade, como eu mencionei. Observe se a sua respiração está confortável, estável, profunda. E este é o momento para se conectar a si. De facto, vamos agora deixar que tudo o que não pertence à nossa prática não nos atrapalhe. Leve a sua atenção para si mesmo, para dentro. Abra os olhos. Inspira, levando os calcanhares. Eleve os braços lá em cima também, para se orbe a coluna. Põe os pés. Inspira, deixa a frente soltando o tronco. Não importa se chega muito abaixo, é só para descontrair. Simplesmente descontrair aquilo que vai atrás do corpo, as costas, as pernas, solta os ombros, o pescoço, os braços. Continua a respirar de forma profunda. Se já é uma prática habitual, se já tem bastante flexibilidade, todos os exercícios que eu vou dar podem ir mais longe. Eu vou dar sempre da maneira mais simples, para que todos que estão ali possam me acompanhar. Mas os mais adiantados, e aqueles que já são meus alunos, já sabem, podem evoluir ainda mais. Então, aqui se for confortável, abraça as pernas, levanta as duas mãos. Depois, todo mundo expirando, levo os braços, levo o tronco, voltamos a cima. Vamos treinar um pouco de equilíbrio. Deixa a sua perna direita no chão. Vamos elevar a perna esquerda. Vamos afastá-la ao lado, e afastá-la no braço ao lado também. Então, os alunos mais avançados, que já conseguem, agarram o pé, e vão estender a perna. Como se fosse um espreguiçar, um despertar do corpo. Como eu mencionei, se isso for difícil, simplesmente faça assim. Apenas para treinar um pouco o seu equilíbrio. Olhe em frente, não precisa olhar para mim. Use o equilíbrio como uma forma de estar presente, de estar de facto no seu corpo aqui e agora. Ok, pouso o pé, faça o mesmo com o outro pé. Respira fundo. Vamos, olhe em frente. Então, consciência do seu corpo, do seu equilíbrio. Os mais avançados fizeram uma variação mais avançada. Eleve também a perna estendida. Leve ao máximo que puder. Respiração profunda. Despertar o corpo. Procure também gerar um sorriso. Isso vai proporcionar o maior prazer à prática e maior disponibilidade. Retorno. Pouso o pé. Eu vou ficar de lado só para vocês verem melhores posições, mas podem ficar de frente para mim. Elevo os braços lá em cima. Elevo a perna esquerda. Vamos descer à frente. Se conseguir, vai com as mãos até ao chão. Se não conseguir, deixa as mãos, por exemplo, na perna. Ou as mãos à frente. Ou ainda, pode flexionar o joelho e mexer com as mãos ao chão. Procure levar bem a perna. Desprezagem. Pracionar. Pouso o pé. Faça o mesmo com a outra perna. Estamos só a soltar. Fazer circular o sangue, o oxigênio, a bioenergia. Despertar bem todo o corpo. Para que ele fique muito confortável durante a habitação. E não solicita a nossa atenção. Pouso o pé novamente. Descente. Aí, afasta os pés. Checa-se em cinco palmos de distância entre os pés. Braço aberto. Vamos mudar o nosso pé direito para fora. Flexiona. Mão no chão. Braço lá em cima. Não force nada. Mesmo que pareça difícil o que eu estou a fazer. Um dia vasco. Não leve ao extremo. Se não consegue fazer como eu faço. Faça de outra forma qualquer. O importante é ficar confortável. E estender o lugar bem o corpo. Se puder dar mais mãos. Desfira a volta em cima. Faz o mesmo para o outro lado. Vamos mudar bem o braço por cima da cabeça. Bem, agora, em vez de subirmos, nós vamos deixar as duas mãos no chão. Vamos rodar onde é que está lá atrás. E vamos juntar os dois pés lá atrás. E alugar assim as costas. Começa para baixo. Perfeita este para espreguiçar bem, para alongar bem todo o corpo. Pressiona os calcanhares para o chão e a anca bem para cima. Solta o pescoço. Solta o pescoço. Respira. Solta os ombros. Solta o pescoço. Flexiona os braços. Vamos até o chão. Solta. E agarra os pés. Inspira. E eleva as pernas. E eleva as pernas. Então, aqui a força vem pelas pernas. Ok? As pernas é que puxa o corpo bem para cima. Sente bem os braços. Sente bem os braços e monta bem a cabeça. Solta. Sentamos para trás. Algumas costas. Respira. E estamos prontos. Volta acima. Passa então uma pequena torção para um lado e para o outro. Como já acordou, já está mais focado, mais confortável. Então, vamos sentar-nos. Agora escolha uma posição que seja, de facto, confortável. Eu estou sentada assim, com as pernas cruzadas, uma à frente da outra. Todos os mais adiantados que já sabem, já conhecem estas posições avançadas, podem fazer esta. Claro que isto é muito difícil para quem nunca fez. Então, qualquer posição com as pernas cruzadas, se ainda assim esta for difícil. Pode-se sentar assim, sobre os calcanhares. Ou, em último caso, pode-se encostar. Se nada disto for fácil, sente-se encoste-se à perda, ao sofá. Pode-se até sentar numa cadeira, mas não é a melhor opção. De preferência, sentar no chão com as costas direitas. Ok? Então, vamos lá. Agora, braços descontraídos, ombros descontraídos, pescoço minhado. Fecha os olhos. Agora, presta atenção à respiração. Então, vamos mudar aqui um pouquinho o ambiente. Respira de forma profunda. Fecha os olhos. Como eu disse, aquietamos o corpo físico, precisamos aquietar o emocional. E isso faz-se através da respiração, bem profunda e lenta. O que eu quero dizer com profunda é que nós vamos usar a maior capacidade possível dos nossos pulmões. Se conseguirmos, inspira, abdómeno para fora, expira, abdómeno para dentro. Se não está habituado a usar a região abdominal para respirar, procure fazer da melhor forma possível a sua respiração. Os meus alunos, que já estão habituados, fazem a respiração completa. Então, utiliza a região abdominal, intercostal e peitoral. Recapitulando para quem me está a perguntar aqui no chat, a posição das pernas em qualquer posição sentada com as pernas cruzadas, ok? Não vamos ser muito rigorosos porque há pessoas que têm mais flexibilidade e outras menos. Basta qualquer posição em que consiga ficar estável. Continua. Respiração profunda e lenta. Só o fato de respirar de forma profunda e lenta, principalmente lenta, eu tenho o hábito de respirar depressa para, por agora, mudar esse hábito. Faço uma respiração mais lenta. Isso já vai aquietar as ondas mentais. Já nos vai predispor a um estado de consciência diferente. Para ajudar ainda mais esse estado de consciência, eu vou vos ensinar um respiratório de respiração alternada. Então, utiliza que nós vamos fazer o ar passar pelas narinas alternadamente, por uma e por outra. Então, vamos fazer assim. Tradicionalmente, nós usamos um gesto denominado Mudra. Nós vamos usar este gesto, unir polegar indicador formando um círculo, os restantes dedos estendidos. E com o dedo médio, nós vamos tapar a narina direta. Então, inspira profundamente. Com os pulmões cheios, vai parar. Usando a mesma mão, vai tapar a outra narina. E expira. Inspira. Com os pulmões cheios, para. E troca a narina que está a usar. E expira. Sempre assim. Inspira profundamente. Quando tiver os pulmões bem cheios, troca a narina que está a utilizar e a expira. Passa isto sem pressa. Ok? Procura até estender um pouco mais o tempo que permanece com os pulmões cheios. Quanto mais devagar fizer um ciclo respiratório. Portanto, a expiração, a retenção com ar, a expiração. Quanto mais lento fizer isso, melhor é o resultado do exercício. Continue a fazer enquanto eu estou a falar. Inspira. Retém com ar. Expira. No momento em que retém com ar, troca a narina. Vou repetir. Bloqueia a narina e inspira. Com os pulmões cheios, troca e a expira. Inspira. Com os pulmões cheios, troca e a expira. Continue. Mais duas repetições. Este exercício é um dos melhores que vocês podem guardar para fazer sozinhos, antes de meditar. Um exercício que estabiliza muito as ondas mentais. Que estabiliza o nosso emocional. Que está a trabalhar o nosso sistema nervoso diretamente. Ativando o sistema nervoso simpático e parasimpático. E é que é tanto. E por isso colocamos agora o ponto ideal para o nosso exercício. Volte a tirar aqui para oracassionar bastante a aparência. iremos �ETI Sozinhos KAGA Veja também. Observe como a respiração está Comرج warranty e profunda. Indique zá bleu. Resata e estenose. Seja bem fácil, veja também a sua mente convocores. Seja bem, agora se entenda que é sem você. E vamos então agora à nossa meditação de 2º grau, que eu acabei de deixar o link nos comentários. Se vocês quiserem colocar no play esse som que eu estou aí, eu vou pôr aqui também. Caso não ouçam bem em casa, podem usar o link que eu vos mandei. Meditar é então estabilizar as ondas mentais e permitir acesso a um conhecimento que nos chega através da intuição. Vamos então deixar as mãos pousadas de preferência em Shiva Mudrav, portanto uma sobre a ultra, as mulheres colocam a esquerda por cima da direita, os homens ao contrário, e ambas as mãos pousadas sobre as pernas ou pés. Se isto não for confortável, qualquer posição serve. Esta é apenas mais indicável. Mantenha a coluna bem direita e os olhos fechados. Hoje vamos utilizar o som do mantra OM. Mesmo não sabendo o que é o mantra, nem sabendo o que é o OM, não importa. Qualquer som seria conveniente para a meditação, desde que seja agradável para si, desde que seja monocórdico e que não nos conduza a lembranças, distrações, etc. Uma canção, por exemplo, não seria indicada para meditar. O som da água, o som do vento, o som da própria respiração, o batimento cardíaco. Um som repetitivo, sempre presente, sempre igual. E eu escolho para vocês o mantra. Eu já vou pôr mais alto. Comece a direcionar o seu foco para a audição, como se os outros sentidos fossem desvanecendo pelos próximos minutos apenas. E nós vamos enaltecer o sentido da audição. E dentro da audição, comece a selecionar apenas o som do mantra OM. Se não conseguir ouvir bem por esta gravação, utilize o link que eu pus nos comentários ou simplesmente repita para si mentalmente o mantra OM. Vamos dar agora 3 minutos à nossa mente para o exercício de meditação. Terminando o exercício de concentração no som que eu sugeri e que podem usar qualquer outro, então fechamos a nossa prática com uma respiração profunda, observando o resultado na sua mente e elevando essa mente mais limpa e mais cristalina para o resto do dia. Adquiram o hábito da meditação diária. Amanhã, como fizemos agora, ao fim do dia, preferenciais duas coisas. Qualquer dúvida, estou disponível. Sara Albuquerque Garcia, procurem-me no Facebook e no Instagram. Deixem-me aí os vossos comentários. Obrigada por estarem aí. Eu vi que estavam muitos, duzentas e tal pessoas conectadas nesta hora. Ao longo do dia vão-se conectar mais. Fiquem para as próximas aulas também. E obrigada por terem meditado comigo. Então, um bom dia a todos. Até à próxima. Se quiserem deixar aí algum feedback agora, podem deixar. Eu vou responder aos comentários no outro vídeo também. Ok? E aí E aí E aí